Tereza, pelo amor de Deus, cara, me ajuda a ensaiar, me ajuda a sambar, por favor. Eu tenho que arrasar na passarela, quer dizer, na avenida. Primeiro, se eu fosse você, desistir de sambar e ser modelo que tu é linda pra isso. Mas pra sambar aqui, ó... Ih, não sei o que você e minha comadre tá encasquetada com esse negócio de carnaval, gente. Ih, menina, não sou só eu e sou a comadre, não, tá? Todo mundo, ó. Erickson, Sanderson, Michael, geral. Os homens daqui já estão interessados no carnaval? Aqui, ó, vivem grudadinho com o Ferdinando agora. Eles estão juntados com essa Jabulani. Estão? Essa Jabulani vai ver o que eu vou fazer com ela. Não, peraí, Tereza, você tem que me ajudar, pelo amor de Deus. Eu não vou te ajudar, não. Mas ele vai ver quantos papos faziam a canoa. Eu vou vir com os Caveira aí pra desfilar, como eu sei lá, quem vai ver. Bota os Caveira pra tocar aí. Eu tenho que aprender a sambar, gente, me ajuda. Será que eu vou arrasar? Ah, é muito ruim. Eu tenho que aprender a sambar, gente, me ajuda. Eu tenho que aprender a sambar, gente. Eu tenho que aprender a sambar, gente. Eu tenho que aprender a sambar, gente. Chegou o carnaval! Não é que caiu. Gente, o que tá acontecendo? Amor de Deus. Isso, Tereza. Pediu pra parar, parou! Anabelle, tudo bem? Você não disse que tava muito cedo pra entrar no clima de carnaval? Falei. Falei mesmo. Mas eu fiquei sabendo que eu tava tendo uma vacilação aí pelas minhas costas. Então eu resolvi botar o cerão pra cima. Porque nós, na avenida, nós vamos tombar. Tereza, mas calma, né? Também não precisa tombar tão pesado assim. É, porque se ela tombar, abala o sísmico sinistro, né? Capaz de abrir uma cratera até o núcleo da Terra. Calma, amor, respira. Ah, Tetê, tô tão feliz que você veio pro carnaval. Agora sim, ele tá completo. Eu ouvi Jéssica para a rainha de bateria? Eu ouvi que agora vai ter lupa na arquibancada pra gente ver a rainha de bateria de um metro e meio. Bom, é... Só te falar uma coisa. No dia que você tiver coxa, bunda, tá? E samba no pé, você fala comigo. Cernão precisa brigar. Porque na Unido do Ceral tem vaga pra geral. Ô, minha comadinha, aí eu vou ter que pedir desculpa pra você. Porque eu já fechei com o Ferdinando. Você sabe que minha palavra é honra, né? E agora eu vou indo porque eu tenho que continuar o meu serviço. Comadinha, eu te perdoa porque tem meu fechamento, tem maneiras e tem palavras. Eu fecho com tu também, minha comadinha. Por isso eu te perdoo. Valeu, minha comadinha. É guerra, né? Cuidado que eu sou a Bibi aqui do Meier, tá? É guerra que tu quer, Ferdinando. É guerra que tu vai ver. Vambora, Tcheca! Oi? Bora! Terezinha, desculpa, cara, mas não vai dar pra eu ir, não. Como assim que você não vai? Amor, ele acabou de me dar uma oportunidade de entender a coisa da minha vida. Eu vou ficar famosa. Eu sou rainha de bateria. Eu não posso ir. Eu te dê casa, eu te dê ração, eu te dê roupa lavada. E tu não vai. Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Vem, Velna. Você nasceu pra brilhar, amor, vem. Eu sei, amor. Seu? Não. Ai, vamos logo a quem interessa, Terezinha. Vamos logo. Tu quer saber quem vai dar uma catecada na butiaca de Tereza hoje à noite, né? Os homens dão tudo em cima, mas eu sou uma só, vai ser. Não, tarada. Não é nada disso. O que interessa sou eu, Jess Cat, musa da escola, Trent Hopkins. Musa e rainha, né? Da bateria lá do Nido Jusserol. Nem pensar. Rainha. Agora tu vê que tu vai ser rainha. Eu posso te dar uma oportunidade assim. Tu pode vir na Ala das Baianas. Ala das Baianas? Cara, isso é pior do que Michael quando me oferece papai e mamãe, cara. Fala sério. Agora tu vê, né? Michael, aquele irmão grande, né? Aquele irmão... Aquele irmão... Aquele rapaz bem afeiçoado, né, Jess? Gosto de arroz e feijão. É, Jessica? Mas é o arroz e feijão apimentado. Quer saber? Vai rodar essa baiana em outra esquina, meu amor. Que na escola de Terezão você não vai estar como raia de bateria, não. Entre de qualquer coisa. Com a rainha, não. Tá me entendendo? E eu vou botar os caveiros aqui. Na cabeça, que é a minha bateria. Eu, eu gosto de ver raia de bateria. Cara, só tem traíra nessa parada, sabia? Não, mas eu vou me vingar. Eu vou e não vou atrasar a minha vingança só porque é horário de verão, não, meu velho. Eu vou vingar e vou registrar tudo. Porque eu registro. Logo, existe. Você pagou com traição a quem sempre me deu a mão. Você pagou com traição a quem sempre me deu a mão. Mas chora, chora... Aumentou 5 milímetros a medida aqui, hein? Ah, Ferdinando, para, cara. Deixa de ser ridículo. Ridículo é essa gordurinha que se acumulou aí debaixo do umbigo. Que isso, gente? Tá, tudo bem. Eu acabei comendo, acho, uma barra de chocolate ontem, mas tudo bem, né? Sabia. Ferdinando, cara, eu tô de TPM. Eu sou uma mulher, você tem que me respeitar. Se continuar assim, meu amor, vai desfilar de burca, tá? Não, não, não brinque comigo com isso. Eu tô indo malhar, Ferdinando. Calma, eu já vou botar 105 milímetros. Vai, corre atrás de prejuízo. Ferdinando, você me chamou aqui nessa urgência? O que houve? Cadê os esboços? Os desenhos? Das alegorias? Você pede isso 24 horas antes da entrega? É uma coisa de louco? Você tá surtado? Que mundo que você vive, cara? Eu vivo num mundo muito louco, muito louco! Babaca! Fica roubando o bordão dos amigos! Cara, o que é isso, mano? O que é que você tá fazendo com ele? O bichinho chega a tá chorando. Comigo agora é assim, é tratamento de choque. Coitado... Ô, Ferdinando, você precisa pegar leve com nós. Pegar leve? É. Você já viu com quem eu tô em guerra? Com aquele peso pesado, Terezinha, tá? Acontece que não é bom pra ninguém trabalhar sob pressão, né? Com certeza, é verdade. Sobrecorrer o coração e dar até... rugas. É. E o Ferdinando, uma coisa que você não vai querer até é ruga, não é não? Labutazá! Ah! Credo, mano. Botaram um freezer no coração do cara, mano. Que que é isso, mano? Vamos fazer o seguinte? Vamos passar a nossa música que a gente compôs pra ele, né? Vamos. Porque aí, de repente, ele pode ficar feliz. Vamos mostrar pro Erickson aqui. Vamos lá. Eu que fiz a melodia, ele fez a letra. Vamos lá? Bumbum bate bumbum contra o bumbum. A nossa escola cheia de pluralidade. Bumbum bate bumbum contra o bumbum. O Ferdinando é o rei da pluralidade. Foi boa? Foi boa. Ó, cara, tô todo arrependido aqui, ó, cara. Cara... Cara, esse sangue é só um poeta mesmo. E emociona a minha... Você sabe quando eu me emociono? Eu fico mais relaxado, todo mundo. Aí eu peidei se uma bolinha de cocô tá presa aqui até agora. Que nojo, mano. Pelo amor de Deus, ó. Tô muito lisonjeado, tá ligado? Mas não é vocês que eu tenho que agradar, não. É o Ferdinando, mano. E nós temos que ensaiar muito, que ainda não tá bom, não, a métrica. Vamos ensaiar melhor. Pode ficar melhor, vamos. Bumbum bate bumbum pro burundum. Nosso famba, minha gente, é isso aí, é isso aí.